Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E hoje é dia da gente falar um pouco sobre o avanço impressionante no que diz respeito a motores gráficos da nova geração de consoles. O Unreal Engine 5 foi apresentado e com ele uma incrível facilidade de desenvolvimento foi aplicada. Claro, pra quem já sabe mexer com essa parada, tá galera? E ó, cês precisam entender que isso não são jogos que vão existir, tá pessoal? Isso é só demonstração de tecnologia, tá? E sim, o Playstation 5 e o Series X podem apresentar jogos nesse grau. A liberdade que o motor gráfico oferece pro desenvolvedor é impressionante. E tudo isso com fidelidade e flexibilidade pra criar jogos de próxima geração que vão impressionar os seus níveis extremos de realismo. E o interessante é que isso tudo pode acontecer desde uma potência AAA ou até um jogo íntimo que possa ter o Unreal Engine 5, tá? Foi dito que os jogos vão ser capazes de obter fotorrealismo com qualidade de filme. Um outro fator interessante é que as desenvolvedoras vão ser capazes de dar vida a experiências de jogos, né? Tornando-as incrivelmente imersivas e inovadoras. Principalmente no detalhe que a gente viu há um tempo, né? Com a tecnologia Nanit e Lumen, que vão proporcionar ali um salto significativo de geração quando se trata de fidelidade visual. E não para por aí, tá galera? O Unreal Engine 5 vai dar a capacidade dos jogos terem um mundo aberto muito, mas muito maior do que os que a gente já viu hoje em dia, tá? E os desenvolvedores vão ter ferramentas ali e recursos necessários para criar mundos incrivelmente extensos com um grau flexível de produção. Para quem ainda não conhece sobre Nanit e Lumen ainda, eu vou tentar explicar um pouco isso, tá galera? A tecnologia Nanit oferece um nível gigantesco de detalhes geométricos, que é um sistema de geometria de micropolígono virtualizado. O desenvolvedor pode importar diretamente qualquer arte original e fazer com que ela fique com qualidade de filme na composição de milhões de polígonos. Desde esculturas ZBrush até a digitalizações de fotogrametria, mantendo uma taxa de quadros em tempo real e sem qualquer perda perceptível de fidelidade. O Nanit transmite e processa de forma inteligente só aqueles polígonos que você consegue perceber, tá removendo em grande parte a quantidade de polígonos, dando ainda mais liberdade de concentração para o criador de jogos. Se tratando agora da tecnologia Lumen, digamos que isso aqui é uma solução de iluminação global, totalmente dinâmica, que permite criar cenas dinâmicas e realistas, onde a iluminação indireta se adapta instantaneamente a mudanças na iluminação direta ou na geometria. Por exemplo, mudar o ângulo do sol com a hora do dia, acender uma lanterna ou abrir uma porta que dá acesso a áreas externas. Com o Lumen, o desenvolvedor não precisa mais criar mapas de luz e esperar que a luz fortaleça ou tenha capturas de reflexos, tá pessoal? Aqui o criador pode simplesmente criar e editar luzes dentro do editor Unreal e ver a iluminação final de como ficaria o jogo nos consoles. Para finalizar, como a tecnologia foi liberada em acesso antecipado para criadores, muitos deles já compartilharam as suas criações de alguma forma para o público poder ter ali mais ou menos uma noção do que a gente pode se deparar. E como já é esperado, a nova geração de consoles promete gráficos absurdamente detalhados e jogos fotorrealistas, que dependendo do desenvolvedor, você vai ficar impressionado, viu, com o nível extremo de realismo. A gente muitas vezes não vai saber se é filme ou se é jogo. Então é isso, galera. Esse é o Unreal Engine 5 e antes que você comenta alguma besteira, você tem que saber o seguinte, não existe nenhum jogo atual que force o poder total de um console de nova geração, tá? Eu só vi um jogo até agora que me impressionou de uma forma absurda e que ainda assim é um remake, hein, mano? No caso do Demon's Souls que eu tô falando, quem jogou esse jogo sabe muito bem o nível impressionante de detalhe que tá. Principalmente nessa questão de luz, né, de questões ali de fogo, água, ambientação, tá, mano, tá muito, muito da hora, certo? Então pode esperar, porque quando começar a sair jogo só pro Play 5 e pro Xbox Series X, a conversa vai ser diferente. E aí, o que vocês acharam dessa tecnologia? Comenta aqui embaixo, tá? Lembrando que seu like ajuda muito o crescimento aqui do canal, viu? Então já senta o tapão nele aí pra dar aquela fortalecida, beleza? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nada que eu posto aqui. Um grande abraço, um ótimo final de semana, tá, pessoal? E tudo de bom sempre. E tudo de bom sempre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?